Vambora, Evidências. Ou você acaba comigo ou eu acabo com você. E confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai servir em mim. Se eu te perder um dia. O que está lançando? Laura! Marco! O que você está fazendo aqui? Eu não sei também. Eu acho que eu morri. Marco, fala. O que você está fazendo aqui? Eu moro. Eita! Eu quero te ouvir. O que é isso? O que eu estou fazendo ali? Mas o combinado era da gente não se ver. O que é? Quando eu toco especificamente Evidências, ela me faz voltar ao passado literalmente. Tem Evidências para vocês. E nessa loucura de dizer que não te quer. Eu estou fazendo aqui. E aí E aí E aí E aí